Olá escorpianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora Vamos para mais uma tiragem do signo de escorpião Para quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo Se você é novo por aqui mesmo, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens aqui do canal, tá? Veja com atenção para você não ficar confuso durante a leitura Nas próximas vezes pode passar essa parte direto para a tiragem Mas pelo menos essa vez dá uma olhadinha aí com calma para entender melhor como é que funciona, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto Então gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funciona as tiragens Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam, vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira para você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem às vezes no início fica um pouco confusa Por favor, persista, porque no início ainda estou arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa Tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens Dos outros signos do mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas Você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet Não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral Pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passam a acompanhar as tiragens desses signos também Que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem lá é temporal Para algumas pessoas a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas Para outras vai acontecer agora Para outras soma lá na frente Então eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora De repente uma tiragem que eu fiz mais antiga Só vai fazer sentido para você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada é quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo, se você está lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Na tiragem, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem O carro tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Tem você aí Você está lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem um signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem um signo principal em Libra Mas a que tem um signo principal em Libra Tem lua em Capricórnio Aí você fica pensando que de repente Se sair uma carta lá do signo de Terra Que a pessoa é a que tem signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem, então Então, gente Vamos lá pra tiragem de escorpião Lembrando que a tiragem é temporal Pra algumas pessoas a situação já aconteceu Pra outras vai acontecer agora E outras só mais lá na frente A gente pode demorar uns meses aí, tá, gente? Caso ressoie Porque nem sempre a tiragem é de você Tô com um negócio aqui na mão Acho que é faixa de dente Vou deixar aqui, tá? Eu vou começar com Heal Yourself Reading Cards Todos os baralhos que eu uso Eu deixo na descrição do vídeo Não precisa perguntar Nossa, essa carta é só pra câncer Alquimia Essa carta fala muito assim de... Você pode manipular Você pode criar uma situação do jeito que você quer Essa carta fala disso Mas você tem que magia Tá? Aí me veio uma carta aqui no fundo do baralho Falando pra você ter fé Acreditar Vai em frente Então, essa carta aqui fala de... Pra você ter fé Muitos de vocês já tomaram alguma decisão Já andaram com alguma situação aí É pra tipo assim Continua Eu vou tirar o oráculo da benzedeira Gente, só pra passar aqui pra dizer pra vocês Eu vou também criar a área de membros do canal Tá? R$4,99 Plano mais básico Que engloba já quase tudo Tá? É... Tiragem de tarot exclusiva Vocês que vão escolher os temas que vocês quiserem Vídeo de tiragem de tarot Os temas que vocês quiserem Selo de fidelidade Emoticon, né? GIF Vou fazer lives também Mais pra frente Deixa eu encher um pouquinho Também vai ter vídeo de dica de tarot Pra quem quiser ir aprender E vários vídeos de tiragens Toda semana Pelo menos uma eu vou lançar Só pra temas que vocês quiserem Então, eu vou perguntar pra vocês A gente vai ver um esqueminha aí Pra ver Como é que vocês... O que vocês vão querer Comunicação Assinatura vibracional Elo Momento de reforçar as relações Essa é uma carta de comunicação É meio que o universo falando Pra você soltar a voz aí Né? Você reforçar as relações De repente é falar alguma coisa pra alguém Uma verdade pra alguém Entrar em contato com alguém Essa carta da PM E a fala é que você tem Tudo pra fazer isso Só basta agir Tá? Deixa eu ajeitar aqui Ah, talvez essa semana Já comece a fazer os vídeos Pro canal, tá? Pra parte de membros, tá? Já vou lançar o primeiro Mesmo com pouca gente Vou lançar Cavaleiro de ouro Foi um baralho Cavaleiro de ouro É um cavaleiro cuidador Também é uma ajuda Pro canal, né, gente? Ajuda aí Quem puder Quem não puder Não tem problema Não vai mudar nada, tá? Dez de paus Membro é só pra Vai ter vídeos exclusivos Pro membros Mas o canal em si Como tá desse Agora não vai mudar nada, não Ó, Dez de paus Fala de uma finalização Ai, gente Ó Eu acho que os três signos Os dois signos anteriores Seriam essa carta aqui Carta do coração Partido Tô pegando uma energia Pra todos os signos De finalização Sabia mesmo? Signo de água Sete de copa Acho que é mais Oito de ouro Sete de ouros Rainha de ouros O que que esse dez de paus Tá aí? Calma aí, tá, gente? Eu vou tirando Depois eu vejo aí Que eles querem falar Quatro de espadas Rainha de espadas Ó, já tá saindo espada aqui Fala de comunicação Três de espadas Ais de copas Ais de copas invertido Nove de ouros Sete de ouros E que era três Dois de copa Até uma questão de parceria No amor Pode ser romance Pode ser uma parceria de trabalho Uma amizade Tem coisa a ver com uma parceria Por que que esse quatro de espadas Tá aqui? Ah, mãe Engraçada Que eu tava pensando Nessa carta E até nesse baralho aqui Quatro de espadas Tá vendo esse cordeirinho aqui Com essa luzinha aqui na cabeça? Como se ele estivesse Tendo uma iluminação Seis de espadas Dez de espadas Cinco de ouro Cinco de espada Olha só, cara Rei de paus Rei de paus Oito de paus Cinco de espadas E um rei de espada Alguém pode ter falado Alguma coisa Que tenha magoado Outra pessoa Então cinco de espada Também pode falar De bloqueio em rede social Cinco de ouro Fala de abandono Tá Eu vou só uma clarificação Imperatriz aqui Tava oito de ouro No fundo do baralho Oito de ouro É a carta do trabalho Por que que essa Imperatriz Tá aqui? Sete de espadas Carro E sete de espada Tá aí, gente Tava que ela já explicar E vem Vem com sete de espada Sete de espada Seis de espada Mais Três de paus Três de paus Por que que esse ar de copa Tá invertido? Já vou explicar, gente Um minuto Pagem de paus Pagem de paus Justiça Olha, gente Isso que eu tô sentindo aqui Até por causa do oráculo Você abre ali Falando aqui Momento de reforçar as relações Você nem acredita O que que tá embaixo aqui Orgulho Seja mais flexível Momento de reforçar as relações Deve ser uma carta de comunicação Também Tô sentindo uma coisa aqui De falha de comunicação Dez de paus É uma carta que fala Deu Tô de saco cheio É uma carta que fala de peso Tô carregando um peso Nas minhas costas Aí vem o quarto de espada Que sempre pra mim Remete a uma carta De você ficar parado Pensando um pouco na vida Né? Tá tendo Tá tendo Uma iluminação Aqui na cabecinha Desse cordeiro Né? De água aqui Né? E se pensar muito Tá me trazendo Um grande peso Nas minhas costas Então tem uma pessoa aí Meio Pensativa E Cansada Mentalmente Aí me vem a carta Dos amantes Aqui Tô cansada Mentalmente Ao mesmo tempo Que eu também Tô triste Eu tô com o coração Partido Livórias de copas Invertidas Pra mim, gente Muito forte Uma questão De relacionamento Mais com amantes Quando sai amantes Aqui Eu vou focar Em romance Mas pode ser Outra situação Tá? Se você não tá Procurando romance Fica aí Pode ser Amizade Pode ser Uma Pessoa da tua família Eu gosto de copas É um novo início Na mão Mas vem invertido Pagem de pausa É uma notícia alegre Que me traz alegria Ah, entendi Essa pessoa Vamos dizer que seja Uma pessoa Em relação a você Claramente Ter uma parceria Porque quando eu tirei Imperatriz Tinha um dois de copo É dois de copo Eu falo de parceria No amor Principalmente Já vou chegar aqui De novo Veio sete de ouro Que nesse contexto Que agora eu entendi Fala de espera Eu tô esperando Alguma coisa acontecer Eu tô esperando Alguma coisa acontecer Quero colher os frutos Que tem a ver Com uma imperatriz Vamos considerar Que a energia De vocês aqui Aqui tem duas pessoas A pessoa da tiragem É uma sua conexão E você é imperatriz Mas pode ser o contrário Claramente A pessoa da tiragem É você mesmo Imperatriz É uma pessoa Que se dá muito valor Uma pessoa bela Linda Independente Autossuficiente Consegue ficar bem sozinha Ou sozinho Pode ser um homem Essa pessoa Tá avaliando aqui Que você é uma pessoa Que se dá muito valor Essa pessoa aí Que eu tô lidando Se dá muito valor Seis de espada E sete de espada Pode ser simbolizando Você metendo o pé De uma situação Pegando o barquinho E mora mesmo Em relação a essa pessoa aí Deixa eu botar o foco aqui Gente Paciência com o foco Tá Essa aqui é a energia De você Já tô mirando Lá na frente Aí voltamos Pra essa parte aqui Em uma dessas cartas Que eu tirei Eu tinha visto Muito cinco de espadas Com rei de espadas Cinco de espada Com rei de espada Pode significar Alguma pessoa Essa pessoa da tiragem Pode ter falado Alguma coisa Que te magoou muito Foi muito injusto Com você Ou teve algum comportamento A ver com comunicação Que ela falou alguma coisa Que te magoou E claramente Você pegou teu barquinho E foi embora Só que Esse ar de copas Aqui investido Com paz Tá simbolizando Que essa pessoa Tá esperando Você voltar Você acabar Essa briga Esse desentendimento Será que aconteceu Só que Esse três de espadas Tá simbolizando Que por mais Que ela esteja esperando Com sete de ouro Você não tá voltando Atrás não Provavelmente Quem errou Foi essa pessoa Não foi você né Você simplesmente Pegou e foi embora Alguns de vocês Saíram de fininho Sete espadas A gente é uma carta Que fala assim De sair de fininho Também De uma situação Eu não chego e termino Eu vou respondendo Cada vez menos WhatsApp Marco cada vez menos Encontros É assim Mas eu não termino Por que que eu tô achando Isso tudo Porque vem a justiça No fundo do baralho Justiça é uma carta De equilibrar uma situação De trazer justiça Pra uma situação Ah não tá fazendo Nenhum sentido Pode ser que Essas palavras Que machucam Que essa pessoa Vai falar pra você Pode ser no futuro Ainda gente Essa tiragem aqui Pra muito de vocês Ainda vai acontecer Só que aqui Não é só uma questão Que essa pessoa Falou palavras Que te feriram Ela tá esperando Você voltar mesmo Você desiste Ah não Vamos voltar Pra você falar Porque o página de paus Fala de uma notícia Alegre Que me traz alegria Uma mensagem De que me traz alegria Só que Foi na clarificação Do ar de copas invertido Que é um novo início No amor Que não vem nunca Você não manda mensagem Ar de copas invertido Com página de paus A lua Viu? Só voando aqui Ilusão Lua Também é uma carta Que fala as coisas Que não parecem Como Não parecem Não são Como parecem ser Essa pessoa Tá se iludindo Achando que você Vai voltar atrás Ou se iludiu A morte Ih Desespero Aqui Nova de espadas Ó Um desespero Morte fala de finalizações Ela tá achando Que você Seguiu em frente O trem de paus Que tinha saído aqui Eu peguei Ah tá Tinha saído É uma carta Que fala de seguir em frente Aí me vem os amantes Aqui Vou clarificar Pode ter alguma coisa De envolvimento Entre escolha e outras pessoas Em questão de romances Principalmente O que que a mãe está aí Dez de copas E três de pau de ovo Oito de copas Aqui Oito de copas Pode ser um triângulo Pode Porque olha só O que veio aqui Gente Quatro de ouro Enforcado Quatro de ouro Enforcado É uma pessoa Que tem pavor De ser da zona De conforto Que não age Não faz nada Como a mãe te fala De escolhas Foi clarificação De diamante Quer dizer Pode ser um triângulo Que você tava com uma pessoa Que a pessoa não decidia Nunca com quem ficava E eu não Eu já falei Que vou falar mil vezes ainda Eu não julgo Triângulo amoroso Vocês que sabem Eu não tenho nada a ver com isso Eu não sou a favor Nem contra E não quero que ninguém Fique julgando ninguém Nos comentários Se alguém Ver alguém apontando o dedo Na cara do outro Eu vou deletar Tá Eu também tenho empatia Porque eu não tô no lugar da pessoa Eu não sei de nada Eu não sei de nada Pra mim não é certo nem errado Eu não sei Vocês que se resolvam De novo os amantes Dez de copas Fala de felicidade extrema No relacionamento Ah Enforcado Essa pessoa já tá vendo Por outro ponto de vista O enforcado É uma carta que fala também De empatia Você se colocar Um lugar do outro Sete de espada Simboliza Gente muito forte Uma cor de triângulo aqui Ainda mais com sete de espada Também fala de uma carta Que fala também Pro lado de cerca Sete de espada Com sete de espada Pode simbolizar você sim também Eu não quero mais ser uma pessoa Que você tem que ser escondido Pra ficar comigo Sete de espada É uma carta que faz Fazer coisas escondidas Eu não quero mais isso Imperatriz não aceita Migalha de ninguém não Não aceita mesmo Fico sozinho Ou sozinho Mais uma confirmação Que muitos de vocês É no triângulo Vai cair um três de ouro Três de copas aqui Provavelmente Só que pra essa pessoa Situação que vocês estavam aí Não sei o que estava acontecendo Se você estava ficando Com essa pessoa aí Casada Sei lá O casado Fazer Ela não estou fazendo Gente eu sempre falo Essas situações aqui Porque acontece O que eu posso fazer Eu for casa Eu tomei uma carta Que fala de estagnação Vou ficar aqui parada Você está aceitando Eu tenho que eu vou fazer Alguma coisa Você está há cinco anos Seis anos aceitando isso Eu vou fazer alguma coisa E por que? Eu não Só que agora Você está na energia De imperatriz Finalmente né gente Poxa Finalmente Não é possível O mago Ah você lembra Lá no início O mago O mago é uma carta Que fala Você tem tudo Pra dar um início aí Você tem todas as ferramentas Nas suas mãos Eu sou alquimista Aqui O mago é um alquimista Só que você tem que fazer Alguma coisa Não adianta você Não adianta você ficar Querendo a situação E ficar sentado em casa Vendo o youtube E falar Ô universo Trabalha aí pra mim Tá Não é ruim Assim que a coisa Funciona não Rainha de pausa Aqui com a sacerdotisa Uau Você é uma pessoa Se forem vocês aqui Sem peratriz Vocês são pessoas Muito conectadas com eles Vamos continuar aqui embaixo Tô sentindo que é romance Pra maioria gente Tá muito romance Isso aqui Muita carta Ah vou aceitar Quatro de copas A gente tô de casaca Aqui do Star Wars Aqui Star Wars Eu amo Star Wars Esse casaco é velho Ai gente O que que eu falei O que que eu falei Vai aparecer O três de copas Ou três de ouros Aqui Muito forte Esse é um triângulo mesmo Muito forte Ó Quatro de ouro Com a torre Ainda mais Quatro de espada Ainda mais Com duas de espadas Você tá lidando Com uma pessoa Que tem medo De ser da zona de conforto Tem a cabeça Muito fechada Quatro de ouro Com uma pessoa Muito cabeça fechada Aqui pode ser Não só romance Uma pessoa Sei lá Uma pessoa do teu trabalho Que de repente Você quer montar Um projeto novo Na sociedade De você Tinha saído Dois de copas Aqui Uma pessoa Que não quer Tem medo Da zona de conforto Ah não vou fazer Esse projeto Não Vamos continuar Do jeito que tá Aí você Abandonando Meteu o pé Não Então vou fazer Sozinho Sei lá Pode ser Torre Essa pessoa Entendendo Se é Veio por terra Mesmo Eu tava Com a cabeça Fechada Eu vou ter Que fazer Alguma coisa Quatro de copas Rei de espadas Cinco de copas Cinco de copas Fala de lamentar Sete de espadas Seis de ouros Quatro de copas Com rei de espadas Cavaleiro de copas Dez de espadas Com oito de copas Embaixo Um enforcado Dois de ouros Um diabo Ai Diabo com a rainha de copas Se for uma questão De Independente do que seja Se for uma questão De projeto Sei lá Essa pessoa Também tá lidando Com uma outra pessoa Lá do lado dela A terceira pessoa É uma pessoa Que é meio tóxica Chantagem Faz chantagem Emocional Quatro de copas É uma carta Fala de apatia Emocional Tô aqui Fazendo minhas coisas Do dia a dia Sempre desanimado Sem vontade De fazer nada É uma carta Fala de vontade Sem vontade De fazer nada Não é uma tristeza Extrema Mas nada Me anima Me veio o rei de espadas Que é o rei racional Essa pessoa Até foi tentar Levar a vida De uma forma racional Ah Não vou nem me preocupar Com essa conexão Não Deixa pra lá Só que cara Vivia na apatia Aqui Sabe Sempre tá faltando Alguma coisa Emocionalmente Essa carta fala disso Mas tem um rato Aqui Sabe Cavaleiro de copas É um cavaleiro Que Oferece amor De reconciliação Pedido De desculpa Pode ser até uma amizade Aqui que teve alguma palavra Essa pessoa falou Alguma coisa que te feriu Essa pessoa tá pensando Em pedir desculpa Mas a maioria de vocês É uma questão de romance Mesmo que veio Oito de copas E o dez de espadas No fundo do baralho Oito de copas É uma carta Que faz de abandonar Uma situação Que eu não me satisfaz mais Que é muito forte Um relacionamento Esse rei de espada Tá aí Rainha de paus Com cinco de ouro Você abandonou Essa pessoa mesmo Rainha de paus É muito independente Muito independente Cheio de charme Uma pessoa linda Uma bruxa Uma bruxinha Olha só Sacerdotisa Três de espada Cinco de espada Cinco de ouro Vendo fundo do baralho Cinco de ouro É uma carta De alguém sendo abandonado Você deu Você deu as costas Pra essa pessoa mesmo Muitos de vocês Vocês nem deram tchau Ai meu Deus Isso aqui é uma pessoa São vocês Tipo assim Se saíram da vida Essa pessoa nem dá tchau Foi embora Saiu saindo Saiu de fininho Vocês sabem Porque vocês nem deram Na despedida Pra pessoa Saíram de bloquinho Logo em rede social Assim dá tchau Foi tipo isso Cavaleiro de copas Gente Caiu aqui Vou botar de volta Pro baralho O página de paus Invertido Mas é exatamente Essa carta aqui Essa notícia é boa Que não vem nunca Cavaleiro de copas Rainha de ouro Rainha que se dá valor Cheia de cima Rainha madura Rainha de ouro Não aceita migalha não Rainha de ouro É uma pessoa Que é até independente Financeiramente Não precisa de migalha De ninguém De nada Olha só Que pessoa linda Rainha de paus Com a rainha de ouro Rainha de paus É sensual Rainha de paus Fala até de uma pessoa Que chama atenção A pessoa vê você Você tá chamando atenção Por aí Deixa eu ver se tá focando Não vou focar não Desgraça Foca Foca aí Caramba Olha só que lindas Lendas Perfeitas Essa rainha de paus Que maravilhosa Você deu valor Rei de ouro Fundo baralha Agora sim O rei de ouro Com a rainha de ouro Pode simbolizar Uma pessoa Te levando a sério Agora Porque pode simbolizar Até um marido Uma esposa Aqui Essa pessoa Tá entendendo Que não vai ter jeito Não Não vai ter jeito Não Ou ela se organiza Na vida dela Você quer uma pessoa Que te leve a sério Pode ser uma questão De trabalho também Tá Se forem vocês A rainha de ouro Você quer essa pessoa Aqui De repente É uma pessoa Que você tem muito No coração Que você quer montar Uma parceria Com ela no trabalho Mas ela não tem Muita responsabilidade Falou alguma coisa Que te machucou Você falou assim Não Quero você Que você amadureça Aí Se for uma questão De romano Essa pessoa Vai voltar bem Mais amadurecida Quatro de copas Eu tô rindo Que vocês saíram De fininho ali Não deram nem Tchau O julgamento Quatro de copas É a carta da apatia Julgamento Ela não tem jeito não Eu vou ter que Fazer alguma coisa Julgamento É uma carta Fala de Ter discernimento De você ver Uma coisa com clareza Sem máscaras Quatro de pausa E o rei de pausa O rei de pausa É o rei da ação Quatro de pausa Uma carta Fala de A gente tá de casamento Fala de instabilidade Fala de reconciliação A rainha de copas Saiu voando Aqui Se você tem mais pra falar Eu vou finalizar a parte Do tarot Não tem muito o que falar Oito de copas Algum de vocês Essa pessoa Tá na energia De crente Que você vai voltar Atrás Pra algum de vocês Você já se afastou Dessa pessoa Outras vezes Alguns de vocês Sete de copas Muita copa já Cavaleiro de paus Que mais Quatro de paus Oito de copas É uma carta Fala de alguém Abandonando uma situação Então muito de vocês Essa pessoa tá com Outro relacionamento Pode ser que não esteja Pode ser que não esteja Oito de copas De repente Abandonando uma ideia Não sei Abandonando de repente Um grupo de pessoas Que tava atrapalhando O relacionamento De vocês Pode Tá Mas é abandonando Uma situação Sete de copas Fala de Ficar sonhando Depois eu vou clarificar Sete de copas Quatro de paus Fala de reconciliação Estabilidade Aqui também pode ser Um círculo de amizades Também Quatro de paus Também faz círculo De amizades Então isso é uma briga Entre pessoas De amigos É um mal entendido Sete de paus Sete de paus Uma carta Fala de ficar na defensiva O que que esse Sete de copas Tá aí Se a pessoa Já tá tentando Falar com você Ou tentou Falar com você Já E você ficou Na defensiva Sete de copas O imperador Temos um casal É Essa pessoa Vai voltar Transformada Cinco de paus Temperador Tá aí As de espada Com dois De paus Ar de espada Eu acho da verdade É encarar a verdade Dois de paus É a carta do planejamento Tá Só vou clarificar Esse ar de espada Aqui Pra ver o que que Traz esse ar de espada Aí eu vou finalizar A parte do tarô O mago querendo Cair de novo Três de paus É a hora De agir Se não agir Agora Porque do jeito Que você sai da vida Essa pessoa Você tá levando Tua vida Esse que eu tô sentindo Aqui Você não tá Parado Ah, justiça Parado esperando Essa pessoa decidir Não Justiça é uma Para você trazer Justiça Para uma situação Fazer uma escolha Justa Equilibrar Ó, de novo O ar de espada Com a morte Essa pessoa Ó, muito de vocês Vocês realmente Foram viver a vida De vocês mesmo Morte fala de finalização Essa pessoa tá entendendo Que você tá finalizando Mesmo De verdade Se você já voltou Pra essa pessoa Outras vezes Agora você tá finalizando mesmo Sete de espada Com seis de espada Só pra tentar entender Dois de espadas Dez Aí você ficou De saco cheio Isso aqui tá me informando Que você até Tentava Ó, muito forte Aqui se for triângulo Você ainda tentou Levar na situação Você nem ficava Cobrando nada Dessa pessoa não Porque o dor de espada Macata fala de máscaras Você nem ficava Cobrando Ah, termina Conta, fica comigo Mas aí o dez de pote Você cansou Eu cansei Não aguento mais Não aguento mais Muitos de vocês Nem tocavam na sua Ah, não vou tocar no assunto Né, porque Não sei o que Ó, sacerdotisa Com nove de paus Vocês escondiam Muito o cansaço Que vocês estavam sentindo Com essa pessoa Quer dizer, você fez Muito por essa pessoa Pelo que eu tô vendo Você nem ficava Ah, nem que eu tocava Na sua casa Também não vou ficar Em cima da pessoa Né Finaliza aí Ó, inverteu Sete de paus invertido Boa O sol O sol Seio de copas Saudades Julgamento com seis de copas O que mais O que mais Saiu voando a rainha de ouros Aqui com três de ouros No fundo Três de ouros é uma casa Pode construir algo junto Mas algo junto Que é sólido Mais uma Rei de paus invertido A morte Ué Assim que acaba? O que que esse rei de paus Tá invertido, Tarô? Ó Acho que aqui Não vai ter uma finalização Cinco de paus invertido Dois de copas No fundo do baralho Roda da fortuna aqui Tá, com a estrela Olha aqui Não tô tendo uma finalização Ainda não vou Vou parar aqui Porque se a gente não querem falar De repente vai continuar Semana que vem Eu não sei Tá, porque a tiragem é semanal, né? Sete de paus invertido Alguém saindo da defensiva Com o sol Que fala de sucesso e alegria Tá Aí me vem a rainha de ouro Que é vocês São vocês aqui de novo Uma pessoa madura Uma pessoa que sabe muito bem O que quer Uma pessoa que quer coisas sólidas Não quer mais brincadeira Aí vem o rei de paus invertido O rei de paus invertido É uma pessoa que não age Não sei que eu não entendi Isso aí O que que eu solto aí, tarô? Deixa eu clarificar cada um Só pra ele tentar entender melhor Solta aí por quê? Pagem de copas O mensageiro do amor Roda da fortuna Mudança de ciclo destinado Sete de paus invertido As de espada As da verdade Alguém vai falar uma verdade aí E aerofante com carro Cavaleiro de copas Isso aqui é comprometimento Claramente Pode ter uma viagem envolvida, tá? Um comprometimento Pedir desculpa E o rei de paus invertido Com cinco de paus invertido Três de copas Reconciliação Aqui vem como reconciliação Ou então um triângulo mesmo Se a pessoa não agia Porque tinha mais gente envolvida As de paus O novo início de água citante É, tá aqui Vai vir um pedido de desculpa Uma comunicação aí, tá? Esse set de paus aqui Pode ser você aqui Saindo da defensiva Pode ser que essa pessoa Te chame Ah, vamos conversar Você vai sair da defensiva Pra ouvir essa pessoa? Eu não sei Né? Eles não estão querendo Falar muito do futuro não, gente Fica assim aberta aí É só a situação Que essa pessoa tá aflita Essa pessoa ainda A muita de vocês A pessoa ainda tá nessa energia De que ainda tá esperando Você voltar atrás Pelo que eu tô vendo Você não vai não Vou tirar The Sojourney Depois eu vou tirar O anjo do romance Não tem nem Conselho aqui Ou então vai ser Essa pessoa aqui Da tiragem, né? Tá esperando Essa pessoa voltar Essa pessoa não vai voltar não Enquanto você não tomar Uma decisão Ah, olha isso Vivendo com barato Por isso que eu falei pra vocês Que eu não tinha Uma definição ainda Vocês não estão querendo falar Falha Eu entendo que um erro É somente uma oportunidade Para aprender Algum de vocês A pessoa errou com você Pode ser até uma amizade E você não vai voltar atrás Indecisão O que eu falei Eu uso minha intuição Em todos os aspectos Da minha vida Alguém tá indecisa Eu vou tirar Até mais uma carta Uma pessoa que não se decidia Aí pode ser uma outra situação De repente De alguma coisa Que essa pessoa Precisava se decidir Não necessariamente Um questão de romance Que atrapalhava A conexão de vocês Aí Para cada um Vai ser diferente Saúde Saúde Eu honro A cura física Que consagra Minha alma Na carta Fala de cura Também Enfim Deixe estar Deixe que essa situação Prossiga sem Controlar Essa carta aqui Tá falando que você Vai seguindo tua vida Não fica Vou ficar esperando A minha pessoa Decidir Não é pra fazer isso não Vai seguindo Com a tua vida Se for em vocês Essa pessoa Que dá tiragem Não tiver vindo Espelhada O universo Vai você tomar Atitude Momento de reforçar As relações Aí você procura Essa pessoa livre É que você quer Da vida também Se você não quer Nada com essa pessoa Então segue a vida Ai Libertes Tá na hora De você tomar O seu controle Da sua vida Isso aqui São pras duas pessoas Se for uma questão De romance E Ela tá querendo Aparecer aqui Tá vendo Ó Já vou mostrar Se for uma questão De romance Com triângulo Isso aqui é Tanto pra você Quanto pra ela Pra ela Passar de um relacionamento Claramente que ela gosta De você Não gosta da pessoa Que ela tá E você também Não tem obrigação De ficar aceitando Isso aqui não Fica aceitando Ser outra Outra Não A Imperatriz Não sente esse tipo De coisa não Tá Fator de religiosa Sua vida amorosa Sofre uma influência Da sua religião Do seu caminho espiritual Essa carta fala De aprendizados Que tem Aprendizados do universo Que são meio que Destinados assim Então pra mim Vocês não estão aí A toa Na vida de cada um Né Expresse seu amor Vá adiante E dê o primeiro passo Alguém tem que falar Dos seus sentimentos Aí Atração Agora muda essa carta Atração Você atrai amor romântico Quando vive o estante presente Com plenitude Tá vendo Que ela tá cheirando Essa rosinha aqui Você atrai amor romântico Quando vive o estante presente Com plenitude Quer dizer É uma pessoa Que se dá valor Você atrai pessoas Pra você Porque você se dá valor A rainha de ouro Ela se dá valor E aqui que tava querendo aparecer Essa carta aqui Né gente Ó Eu sou obrigada a falar É amando-se a si mesmo Amando-se a si primeiro Respeitando a si mesmo Você se torna Uma pessoa mais atrativa Acabei de falar Deixe seu ex Tá na hora de você purificar Sua energia Aí meu filho Alguém tem que largar Aí uma pessoa As duas pessoas Tá aí Vocês que se virem Bom mas é claramente Uma pessoa que Vai quebrar a cara Esperando que você vai voltar Você não vai não Tá bom Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Que tenha servido aí De ajuda Gente por favor Se quem puder ser membro do canal Tem vários benefícios lá Tem vídeo exclusivo Vídeos com tiragem de tarot Dos temas Que vocês quiserem Vocês que vão escolher Tá Outros benefícios Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Tá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Ter servido aí de ajuda Olhem as outras tiragens Os outros signos No mapa de vocês Nas casas de acidente Lua, Vênus e Júpiter Que tem mais informação Por lá Que seja complementar Tá bom Então é isso gente Semana que vem Vem com uma tiragem Para escorpião Um beijinho Tchau, tchau